Bora fazer um mini croissant super rápido? Então corte uma maçã ao meio e depois de meia lua e reserve. Corte a massa folhada em triângulos e polvilhe em cada triângulo o açúcar mascavo, uma pitada de canela e enrole a maçã de modo que fique bem presa. Pincele uma gema, polvilhe açúcar cristal e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 20 minutinhos ou até ficar bem dourado. E aproveite! Legenda Adriana Zanotto